Show dos Bonecos Camaradas Oi, boneco amigo Clem Oi, boneco amigo Mitch Adivinha qual é a minha raça de cavalo favorita? É... manga larga? Não, é cavalo de pau Oi, boneco amigo Clem Por que não passamos o tempo cantando uma música? Está bem, boneco amigo Mitch Isto parece divertido Muito bem, vamos lá Noventa e nove garrafas pra jogar Noventa e nove garrafas pra jogar Retira, uma, passe pra frente Noventa e oito garrafas pra jogar Onze garrafas pra jogar Onze garrafas pra jogar Retira uma e passe pra frente Dez garrafas pra jogar Boneco amigo Clem Eu estou num dilema E qual é seu dilema, boneco amigo Mitch? Fumar ou não fumar? Eis a questão E o que você acha de não?